Existem lá nos pavos siderais, piramidais e gigantescas vozes Falam de coisas quase inexplicáveis, esigmas e frases absurdas As estrelas parecem que são mudas, no entanto dizem coisas indecifráveis Preguem seus olhos na imensidade, o amor, no profundíssimo oceano astral Alta noite toda a alma se invade, missões misteriosas e absurdas Um fantástico eco textual, missões de astronômicos estudos Preguem seus olhos lá na imensidade, no profundíssimo oceano astral Alta noite toda a alma se invade Noite de trevas, imperceptível, passa a camada, calma, sem ruídos Acorbaçado, talvez, como invisível, vão murmurar qualquer Calvo gemido Alô Vitória de Santo Antão, o amor é sombra, ilusão, é estilhaço, é sorte Tantas vezes é morte, faz ferecer o coração Alô Dusson Lira, você continua presente aqui na Avenida, na Avenida Mariana Malha Ah, é difícil bem, beijo, folha seca voando, vento passando, ânsia louca num beijo Alô nossos queridos, Academia Vitoriense de Arte e Letras, Artes e Ciências E tudo que vocês sabem fazer, inventado nessa cidade Nós temos um dever, nós temos uma obrigação Alô galera de Vitória de Santo Antão, por favor, inventem Vocês têm a obrigação de inventar e criar nessa terra tão forte Obrigado queridos, obrigado por essa noite maravilhosa Alô poetas, Rafael, queridos, entrem Anaíra, esse microfone está aberto, aproveitem Sim, já me disseram que o poeta sempre era infeliz Mas é discorso, e discorso com razão Se às vezes o poeta chora, lamenta sua vida É bem natural que ele tenha sua apressão Muita gente vive no mundo pensando em ser feliz O poeta não pensa que a felicidade é dinheiro O poeta não pensa nessa maneira, pensa diferente Ele dispensa a fortuna, dispensa o fútil, a vaidade A sua vida resume-se na obra singela Nobre, singeleza É sentimental, é verdadeiro, é simplesmente humano Na lista dos seus versos, distrai o seu coração E não se deixa levar nunca ao fatal irmão Hoje, os seus versos não são a parede de atos Um dia chegará para o dia, talvez, a glória Corre o poeta, descansa dessa vida Mas os versos ficarão na história Permanecerão, permanecerão Assim, no passado Resentados, recitados, talvez, talvez no mundo inteiro Épicos de sua vida Romances madrigais e alegria Tudo, tudo, tudo O poeta foi um dia Obreiro, profetizar É belo, é dádiva de Deus É por isso que me chamo e me escargo Comanda O poeta sim, quem sabe, se fez, se fez É uma dissolida Agora vocês vão aplaudir o solo Dos nossos queridos músicos No solo do sax Nosso querido amigo Joãozinho Aplausos